Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor Te louvamos, Senhor, Tua graça é real, nos aceita como um brilho Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu santo nome Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória Vamos te adorar e te bendizer E as muitas maravilhas que tem feito Contra a alcançar e brilhar-nos na morte Contra-nos de graça uma vida eterna Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor Te louvamos, Senhor, Tua graça é real, nos aceita como um brilho Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu santo nome Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória É aquele adorado que tem que ter Pelas coisas maravilhas e perfeitos Vamos alcançar, livrar-nos da morte E com dar-nos de graça uma vida eterna Glória a Deus Glória a Deus